Olá pessoal, Gilmar abre guerra total a Lava Jato. Este é o assunto do vídeo. Eu sou o Gilberto Martins, aqui no canal Resistência Contemporânea. Já quero começar a pedir o teu apoio, inscreva-se, compartilhe e dê o like em nossos vídeos. Nós fizemos aqui um pequeno texto para a gente conversar um pouco sobre Gilmar Mendes, Supremo Tribunal Federal e a Lava Jato. Os canais progressistas, os canais de esquerda do Brasil, vêm já falando há bastante tempo e nosso canal Resistência Contemporânea também. A Lava Jato foi criada há mais de 5 anos atrás com o objetivo de combater a corrupção. Isso acabou se transformando, como sempre na história brasileira, no instrumento de fazer política das elites. Isso nós já falamos aqui diversas vezes. As elites criam um problema, criam uma crise e elas mesmas, para se mostrar ao povo, vai lá e cria os instrumentos para combater aquela crise que ela criou. A Lava Jato é mais ou menos isso. Praticamente, em 100% da história brasileira, quando a direita resolveu combater a corrupção, foi para fazer política. E a Lava Jato fez isso. Então nós fizemos aqui um pequeno texto para a gente refletir sobre Lava Jato, Supremo e o Gilmar Mendes. É claro que o Gilmar Mendes é mais um capacho, a meu ver, das grandes corporações. Não passa disso. Mas agora ele vem aumentando o tom de críticas à Lava Jato, que ele já vem fazendo desde o início. Ele vem, né, é bom que a gente fale isso, né, ele vem batendo na Lava Jato desde o início. Então fizemos aqui um pequeno texto. Eu vou ler, tentar passar para vocês rapidamente, para a gente fazer um debate lá no canal, sem xingamentos. Não é para xingar o Gilmar, não é para xingar o canal, a mim, nem a ninguém. Nós vamos pensar juntos, porque, como eu sempre falo, a gente aprende dialogando lá no debate, escrevendo lá no debate. É importante falar sobre o FSTF, que é a corte maior de justiça do país, e vocês todos e todas sabem. Os olhos do Brasil estão virados para a Suprema Corte. Lá está sendo decidido o futuro da organização, que, em nome do combate à corrupção, impactou negativamente no sistema político, judiciário e econômico do Brasil, que foi a Lava Jato. A Lava Jato, dentro da minha concepção, ela fez muito mais mal ao país do que combateu a corrupção. É preciso olhar para a Brasília, pois lá no STF, os caras podem decidir libertar o maior líder popular desse país, Lula da Silva. Lá no STF, tem um ministro, o Gilmar Mendes, que, apesar das posições políticas contra os interesses do povo, e isso é histórico das posições políticas do Gilmar Mendes, tem falado e agido contra a Lava Jato desde lá do seu início. Para Gilmar, Curitiba usava prisões como instrumento de tortura. As prisões da Lava Jato eram uma forma de colher provas e levar à confissão. As prisões provisórias eram usadas como instrumento de tortura, segundo Gilmar Mendes. Esse é o texto que nós montamos para vocês debaterem no canal, para nós debatermos no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí